Uma coisa que mudou muito na forma como a gente se alimenta não é nem a comida. Hoje a gente tem um companheiro em toda a alimentação nossa, que é o nosso parceirinho celular. E eu vejo muito hoje, principalmente a gente vendo nos comentários do YouTube, muita galera falando assim Pô, tô almoçando vendo você, Ed. Ou eu às vezes tenho o hábito de sentar pra almoçar e responder coisa do zap e eu vi que vira um companheiro de almoço. O quanto que esse uso do celular ou o uso do tablet na hora da alimentação afeta o jeito como a gente come? Porque quando você tenta explicar pra pessoa que ela tem que ter uma relação com o alimento, ela tem que prestar atenção no que ela tá comendo. Se você não presta atenção no que você tá comendo, às vezes você mastiga automaticamente, não sente o sabor e o efeito da sua alimentação parece que você não comeu. Porque não foi marcado por aquele momento que você tava 100% naquele momento. Então, atrapalha sim, é um problema atual hoje de inúmeras pessoas que aproveitam o horário do almoço, porém se a gente fosse pensar num mundo perfeito, você deveria deixar ele de lado e prestar atenção só na refeição. Essa é a dinâmica. É que as pessoas que elas não prestam atenção na alimentação, a questão da fome dela depois, pelo que ela comeu e pelo que ela não teve de atenção ali, ela pode somar um efeito posterior. Então, como que eu posso dizer? Tipo, curtir o momento da refeição é importante porque você cria um vínculo que aquilo tá se fazendo bem pro seu corpo. Então, pô, se você perde a refeição quando você já tem uma dieta, você fica pê da vida. Entendeu? O cara que faz de 3 em 3, 4 em 4, se ele perde a refeição, é o fim pra ele. Tipo, ele tem que ter alguma refeição organizada. Por isso que a maioria das pessoas já ficam meio que automático no processo. Mas, voltando, ele é uma ótima ferramenta pra você, tipo, analisar o que você tá comendo, tem muito aplicativo. Mas, realmente, no momento da refeição, você tem que curtir ali o prato e esquecer um pouco de lado. E se a gente dá mastigação? Quanto que a mastigação importa no... É, falo por mim que é um dos problemas que eu tinha, ainda tenho, de comer rápido. Existe um time de comunicação do trato gastrointestinal, que é estômago, intestino, e ele comunica seu cérebro. Que você comeu alguma coisa por expansão, por digestibilidade. Se você come muito rápido e, às vezes, levanta pra fazer outro prato, a gente aprende na faculdade que pode ter um time que, pelo tempo que você espera, você vai perder a fome só de esperar a comida absorver e cair na tua quantidade sanguínea. Então, tem muita gente que não dá esse tempo, às vezes, faz um segundo prato e, tipo, não dá o stop da saciedade que a gente fala. Então, uma coisa importante. Se o seu prato for feito com alimentos que não tenham muita fibra e for carboidrato mais simples, por exemplo, tipo um arroz branco e carne vermelha só. É diferente você pegar o arroz branco, salada, legumes e a carne vermelha. Então, essa configuração da fibra junto faz com que o alimento absorva mais lento e você fica mais saciado. Você come uma coisa muito rápida, tipo, você vai comer um macarrão no shopping e só tem macarrão no prato. Cara, em 30 minutos você come. Já começa a roncar a barriga. Então, a ideia é, não que você não possa comer um macarrão, mas como configurar o prato pra que o seu estômago tenha uma digestão lenta e aí o estômago passa pro intestino também é lento. Então, o comer lento te ajuda a controlar mais essa fome. A saciedade vem melhor. Cara, isso é legal. Explicando, de fato, assim, mais simples. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Felipe Donato. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu.